E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rei Leandro com mais um vídeo de Fortnite E galera, nesse vídeo eu vou mostrar minha conta, beleza? Fiz um vídeo mais atualizado aí, porque o outro vídeo que eu tenho mostrando minha conta no canal tá bem antiguinho já, aí eu resolvi fazer esse mais novo, tá? De hoje, dia 21 de março de 2020, beleza? Então, bora pro vídeo Isso aí então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, já tá a minha conta aqui no Fortnite Mais atualizada, né? Porque eu já tinha feito um vídeo mostrando minha conta Só que como eu já comprei bastante skin, agora eu resolvi fazer um mais novo pra mostrar pra vocês aí E hoje é dia 21 de março, beleza? Vamos ver aqui, ó É, vou mostrar, começar mostrando pra vocês aqui o nível da conta, né? 1.104, e agora eu vou começar a mostrar as skins, beleza galera? Então vamos começar de qual? Vamos começar das verdinhas aqui mesmo, né? Das comuns, incomuns no caso ali Ó, vamos lá Eu tenho a X Não é assim de 800 Vou ir meio... não vou demorar tanto, porque senão o vídeo vai ficar bem comprido, entendeu? Tenho a X Tenho a Sargenta Trevo Verde Capítulo 2, isso aqui Temporada 3 Tenho a Patrulheira, como que é o nome dela? Patrulheira de Assalto Tenho a Operações Natalinas Tenho a Luzes Noturnas A Escorpião Tenho a Emissária Aí essa que eu comprei hoje O Elite Carmezim De 800 Tenho a Dominadora do Deserto Tenho o Divergente 800 Cristal Crystal Não sei como é que se chama Caçador de Tesouros Bala no Al Atacante o que? Atacante Alegre Turco vs Contra Corrente Trilogia A Sonho Rebelde Essa é qual? Quebra-Mar Pacote Prodígio Medicina vs Toxina Tem vários estilos Jornada Como que é Jornada vs Perigo A Iris Do pacote também Guerreira Gracial Friorenta Clíptico Comando Carbono Essa aqui eu comprei sem querer Barba Feliz Tem a Artilhadeira Graciosa Aquelas jogadoras Vocês podem O Número A Brusa O Time O País Quer dizer Acaso Comprei esses dias também O Gluposo vs Lodoso A Zoe O Voyager Eterno A Vega Trogue A Trilheira Da Twitch Twitch Prime Tenetina Tem o Tenente Temático Essa aqui é qual? Técnica Torta A Técnica 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 Isso Técnica O Sombra Oculta Acho bem da hora Essa aqui também Essa daqui é qual? Soberana dos Brilhos Essa é a Selvageria É pacote também Feliz de 15 Sargento Inverno Tem o Biscoito O Saqueador Feliz Refúgio Recruta Essa é qual? Pijama Gourmet Patrulheiro Caveira Patrulheira Carne e Sal Essas skins aqui Essas duas aqui É a mais da hora Que eu acho também Fora Essa também Acho da hora Tem umas skins aqui Que eu gosto pra caramba O Miausco O Marreta O Lorde X Tem várias skins Que eu não jogo Faz mal tempão Esse aqui é qual? Líder de Esquadrão O Liaminha O Liaminha Dionesy Bunker O Infinito Geada O Gavião Guerreiro Tem a Feixe Noturno Já tem aquela Aquela estilo Que é Assim ó O Stratos O Bananardo O DJ Além Essa aqui é a Descolada Versus Chique É a Cascavel Chapéuzinha Chave Mestra O Ninja Da Deep Web Copiloto A Vampira Crepúsculo Essa aqui é qual? A Demi Demi Sei lá Caçadora Brutus Eu escolhi ele Pro lado sombra A Brasa O Bola 8 Bola Preta E Bola Branca Beladona Meu Deus Cada nome né Beladona Beleza Essa skin aqui É esquisitinha pra caramba Tem o Atemporal de Verão Esse aqui É o Atacante Vermelho Pacote também De 15 E 50 Atacante Azul Da Playstation Da Playstation As Esse aqui eu acho que é pacote Também É de 15 Andarilha Andarilha Praiana O Além Tem o DJ Além E esse aqui é o Além O Embananado Né Agente Embananado O Marshmallow Tem o Ninja Tem o Ninja Tem também A Bombardeira Sombria O Stormtrooper Imperial Acelerada O Agente Corrupto O Agente Corrupto Acho que essa daqui É a skin mais antiga Que eu tenho Temporada 3 Agente Corrupto E eu comprei ele Achando que era O passe de batalha Eu não entendia muito Do jogo na época Acabei comprando Achando que tava comprando O passe Mas tava no finalzinho Do passe Aí eu nem Resolvi nem comprar Depois Essa daqui Traje Mulher Gato Dos quadrinhos O Zenith Vingança Transcendental Né Que é a do Atemporal Lá Só que é a Feminina A Sorana Singularidade Tem o Omega O Omega Também é a das Mais antigas Né Da temporada 4 Eu tenho Pintura de Guerra O Ragnarok Tem essa Arox Esse aqui é o Não calma me doido Ruína Tem o Sentinela O Visitante Rei do Gelo Visioneiro Esse aqui é o Visitante Mais De outra temporada Né Cientista O Magnus O Mira A Glow Peguei com meu celular Né Da Samsung O Híbrido Esse aqui é Líder da equipe Rosa Essa daqui É a Lins Tem o Lupino Tem o Lupino A Lux A Lux Fusão Essa aqui é a Especialista Em equipamentos A Maia Coração Negro Cavaleiro Supremo A Cavaleira Rubra Carboneto Carboneto O Algos O Atemporal Bravura E A Calamidade Então galera Eu tenho no total De 122 Skins Beleza Agora eu vou mostrar Para vocês Aqui Não vou mostrar Uma mochila Por cada uma Senão o vídeo Vai ficar bem longo Entendeu Vou passando aqui Rápido Para vocês Ir vendo Entendeu Se quiser ir pausando O vídeo Para vocês Vendo certinho As mochilas Porque se eu for mostrar Uma por uma Vai ficar bem Comprido O vídeo Está vendo Tem bastante mochila Também Passar assim Mais rápido Um pouco Senão vai Ficar muito Comprido O vídeo Uma das mais Daora Que eu acho É o Saqueador Zinho Você tem que usar Mais ela É muito da hora Essa mochila Mano Tá Agora vamos Para as picaretas Deixa eu mostrar Aqui Começar daqui Debaixo Mesmo Também vou Passar um pouquinho Mais rápido Para não Ficar muito Comprido O vídeo Marshmallow Bate Essa daí É da hora Tem uns Picareta Tem pouca Tem pouca Tem muita Não Não Tem bastante Mas Beleza Vamos ver Agora os Azodeltas Começar a ver Aqui de cima Tem as naves Star Wars Estão descendo Não vou mostrar Também Um por um Senão vai Ficar bem Grande o vídeo Os guarda-chuvas Das vitórias Bom Alguns é das vitórias E outros não Esse aqui é da vitória Da vitória Da vitória Beleza Agora o que mais Vamos mostrar aqui Para vocês também Os rastros Meio rapidinho Também O sombrio Série Sombria Se quiser Vai pausando o vídeo Se vocês quiserem ver Certinho Quais são E o que mais As danças Bastante danças Deixa eu mostrar Só as danças Que é o que Importa mais Só as danças Aí se vocês quiserem Ir pausando Beleza Vai pausando Para vocês verem É Os Como que chama isso aqui Envelopamentos Beleza Envelopamentos E o que mais Acho que é só isso galera A música não interessa tanto Os papel de parede Também não né Tela de carregamento Mas é isso aí Ó A lojinha Nível a conta E é isso aí galera Para quem estava Querendo aí Ó Ver Aí conforme eu Vou comprando mais Esquinhas assim Vou esperar juntar Mais um pouco Conforme o tempo Eu vou fazendo mais Atualizado Entendeu Para vocês aí Mas é isso aí Então galera Até o próximo vídeo É nóis E fui Valeu galera Tchau E aí E aí